E aí galera, tudo bem com vocês? Passando rapidinho pra lembrar que você está nos 30 dias onde tem vídeo todos os dias no canal. Nossa meta é 6 milhões de flopados, então já se inscreve aí e deixa seu like. E lembrando também que dia 20 de abril vai ter flop party em São Paulo e os ingressos já estão esgotando. Então corre pra comprar, o link tá na descrição. Um beijão e bom vídeo. Oi gente, bom dia. Hoje quem comanda esse canal sou eu. Mas eu tenho uma pessoa que vai me ajudar porque de acordo com ela eu não sou tão maligna. Gente, ela me mandou uma lista de trollagem. Eu falei a lista toda boazinha, gente. Ela tenta ser maligna, mas ela é muito boa. Então eu dei umas ideias pra ela, me inspirei e a gente fez uma listinha de coisas que a gente vai fazer. Que a gente não vai contar, mas eu acho que a gente vai ficar com muita raiva. Eu acho que ele não esperava eu estar junto com ela nisso, né? Mas é isso aí. É isso aí. Já a minha menina pra gravar de manhã e aí ela vem toda trabalhada. Olha isso aqui, não. Ah, me ajuda. Eu não sei esse negócio de gravar. Não, a minha tá toda linda e eu tô aqui, parece uma canguiça velha. Mas enfim, a gente tá subindo. Tô subindo. Quarta é cinco da manhã. Porque o anjo acorda cedo, entendeu? A gente pegou a chave com a mão dele lá e é isso aí. A primeira trollagem vai ser que a gente vai colocar um durex na porta do quarto dele. E aí a Ana Laura falou pra gente fazer algum barulho e aí a gente vai, tipo, ver ele entregar a cara lá. Então é isso aí. É isso aí. Tá fazendo muito barulho pra gente poder colocar e aí a gente acabou colocando só aquelas mesmo, porque senão a gente ia acordar aí. Gente, a gente colocou só essas, mas já é o suficiente pro Jota cru da cara. Antes da gente fazer um barulho, a gente já vai preparar a segunda trollagem aqui. Na hora que ele sair do quarto, todo com a cara grudada e ficar bravo com a gente, ele vai vir meio que tomar café, beber água ou alguma coisa. Então nós vamos tirar tudo da cheiradeira dele. Põe pra fora ou a gente esconde as coisas? A gente vai esconder, porque se pôr pra fora ele vai tomar de qualquer jeito. É, a gente vai esconder as coisas então. Gente, a gente tirou tudo da geladeira e a gente deixou só os molhos, né? Porque a pessoa vai acordar, vai comer molho. É brincadeira, olha o tanto de pimenta que tem nessa casa. E eu tô achando a Ana Laura. Tira aquele pão de queijo e vamos tirar o açaí também. Gente, pronto, tiramos tudo que ele poderia comer de café da manhã, né? Não vou tirar essas carnes, não, esses três, porque ninguém merece. A Ana Laura já tá comendo o chocolate do irmão dele ali, entendeu? Aí é isso que ela faz. Aqui, vamos esconder, né? Faz o barulho e esconde. Vai, porque não vai só falar. Piscina de novo. Jesus Cristo. O que é isso? Assustei demais. Bom dia! Nossa, mas ele me abre o olho e sai do quarto. O que é isso? Bom dia! A Ana Laura quer dizer que hoje é um dia trolando você! Ai, que bala! O que é que foi isso? Eu não entendi nada até agora. Eu assustei, eu confesso que eu assustei também. Eu não entendi nada, minha mãe vai baixar. Ah, essa mãe, ela é a maior por trás dos planos. Bom dia pra você, entendeu? Bom dia! Ó, então a gente vai ficar aqui esperando você, né? É! A gente vai ficar aqui, porque a gente gosta muito de você. A gente vai ficar aqui na sua casa, porque... Se você for um café, eu faço um café, não tem isso aí. Ah, por favor, né? A gente tá confondo. Ah, é, rainha! Isso, você trata a gente como rainhas mesmo, entendeu? Ovos mexidos, pão de queijo... Pão de queijo e... Ah, vai! Venha na Laura! Não, calma, 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 calma! Calma, não, calma! Ovos mexidos, não. Uma trabalheira, pede outra coisa. Pão de queijo. Pão de queijo na Airfryer, pode ser? Pode ser. Ai, brincadeira. Ai, menino, entendeu? Hoje é o dia, o dia, o dia em que todos nós seremos felizes. Ué, menina, tinha pão de queijo? Já tô mandando a Ana Laura fazer a próxima trolagem. Ai, gente, não tem pão de queijo. Pois é, então cadê os ovos mexidos? Já vou procurar aqui meu... É verdade. Né, a faca pra próxima trolagem. Seste gato, tudo na minha ladeira! A gente? Mentirosas, olha aqui. Ah, nunca que tenha nada na sua casa sem a ver com isso. Vamos lá quebrar o celular dele. Tinha ovo ontem. Antes de colocar as coisas na minha geladeira. A gente vai quebrar seu celular, se não tiver ovos mexidos. A gente vai queimar o boné dele, né? Onde vocês colocaram as coisas? A gente não vai falar. Vem, vai se ensinar, porra. Minha filma tá muito feliz. Vai ligar. A pro Marília que tá te ajudando. Onde tá? Se vira! A gente quer os vestidos com bacon. Não me trate sim, desculpa. Viu? Você fez com ela lá as coisas. Ela me contratou agora. Eu tô sendo bem... Acha a sua comida. Acha agora, acha. Ó, que isso, gente. A menina, a pessoa tá... Acha a sua comida. Mas ela não tá aqui. Vocês venderam. Pois é. É. Vocês venderam. A gente vendeu seu alimento pra ganhar muito dinheiro. Porque não tinha nada, né? Então a gente tá muito pobre agora. A gente tá com fome. E a gente vendeu a sua comida que não era bonita. A gente conseguiu juntar isso aqui. É, ó aqui, ó. Mas o que a gente conseguiu com a sua comida? Não achou nada, né? Pois é, o dia só começou. Que peninha. Vamos, amiga. Mas eu tô com fome. Vamos pensar no nosso próximo plano. Eu vou ficar seguindo vocês. Não vai, não. Tá de perto da gente. Você nem procurou. Procurei de olhar a casa toda. Não, olhou a casa toda, não. Vocês devem descontar dentro da própria cozinha. Tchau pra você. Me lançar. Vamos esconder ele pra gente pensar em alguma coisa. Bom dia. Tchau. Conseguimos. E agora a gente vai descer pra se preparar pra próxima trolagem. Então, é isso aí. Tá tomando banho. Tá tomando banho lá. Vamos pra lá. Explica pro pessoal. Gente, eu falei com a Ana Laura que a gente podia sujar a sala de alguma coisa. Isso. Enfim, nós vamos sujar a sala. Peraí, nós vamos jogar isso aqui no chão. E é isso. Sujar a sala. Gente, que horror. Parecendo cocô. Gente, a próxima trolagem a gente vai ter que preparar ela. A gente não vai contar o que que é, mas a gente precisa pegar algumas roupas dele. Então vamos cuidar. Ele tá tomando banho. Já pensou em se vingar? Não sei. Gente, eu sei assim. Eu sei assim. Você acha que a gente comenta? Comenta. Não. Comenta aí na da Débora. É. Egoísta. Comenta aí nessa daí. Deu bapho. Deixa aí. Vambora. Tá. Vambora. Pega uma sopa. Vamos pegar uma sopa. Pega uns boné. Vou pegar umas roupas. Gente, isso é pronto hoje daqui a pouco. Depois vocês vão descobrir. Ele vai sair do banho agora. Bem, vocês começam... A gente esqueceu de sair da página do Insta. Ele já viu de cara quando pegou no celular. Desumilde. Sem querer eu fiz uma diarreia. Eu tava apertada. O que esse cachorro fez? Foi. Foi esse cachorro. Desculpa, eu tentei tirar ele a tempo e não consegui. O que é isso, velho? É shonho. Eu acho que é. Molho inglês, não sei. Mas olha por um lado bom. A gente, pelo menos, teve a piedade de não molhar o sofá. Tem um lado bom, não. Deixa eu ver. Que lado incrível. Não tem um lado bom, não, filha. Que lado incrível, gente. Que lado mágico. E aí? Por que eu vou limpar isso, filha? Um aí, pano, que chama. Um aí, pano, vai manchar inteiro com esse tanque. Um aí, joga fora. Ui. O que é isso? Anda, sai. Tiradinha. Eu tô amando. Não quero saber. Sai vocês da minha casa agora. Anda. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, entendeu? Ah, não. A gente vai passar o dia com você, ué. Vai, tô nem aí. Nós nem temos pra onde ir. Não tem pra onde ir. Vai lá, com o carro que você veio, tu vai voltar. Mas o dinheiro é de trocar. Cadê na chave? Não sei. A outra saiu com o sapato na mão. A gente vende a sapato dele. A gente vende o dinheiro muito baixo. Gente, ela tá tão maligna. Qual que o seu sapato não tá pra gente ver? Gente, a gente não contava que ele expulsar a gente de casa, né? Então a gente vai ter que ver um pouco a ordem das trolagens. Desmazar na Laura. Ela é boa, mas ela teve uma mede marinha. Porque ela comprou um negócio. Pega aqui na minha bolsa, gente. Você pode ir. Explica pro pessoal o que que é isso. Então, isso aqui é uma caneta de riscar no vidro do carro. Ela trouxe esse trem, gente. Eu não contava com essa. E a gente tá indo pra garagem. Não era essa a ordem, mas agora vai ser, entendeu? Antes da gente ir pro estacionamento, a gente vai deixar a próxima trolagem pronta. Porque precisa, né? Porque não vai dar tempo. Então, seguinte, aquelas roupas que a gente tinha pegado. A gente vai expor aqui. Uma lojinha. É um brechão, entendeu, pessoal? Que aí a gente vai... Mostra o pessoal que a gente trouxe. Vender algumas coisas. Trouxemos alguns dos bonés mais usados. Aqueles preferidos. Uma jaqueta, talvez caríssima, que ele comprou pra ir pra premiação. Uma bermuda, outro boné e uma cueca. Porque eu não sei porque que a gente pegou. Mas a gente pegou que a gente vai vender. Porque o pessoal não quer comprar a cueca do ídolo, entendeu? Vamos montar, então. Pera aí. Pera aí que eu trouxe um negócio. Que é pra fazer uma plaquinha. Olha só como ficou lindo o nosso brechózinho. Gente, que brechó lindo. Vai, senta ele no chão pra eu tirar uma foto sua no brechó. Acho que eu tinha que pegar aqui de cima. Põe sua carinha aparecendo. Só sua carinha. Entra com a... Gente, então agora a gente vai pra garagem pra gente poder fazer a próxima trollagem. Essa aqui é a última. Gente, nossa, nosso inscrito. Ele vai tá saindo depois da próxima trollagem. Ele vai vir pra cá e vai encontrar isso. Então, vamos embora. Ai, tô ansiosa. Como é que isso funciona? Eu não sei. Eu acho que é assim mesmo. Tipo, olha, tem uma buchinha aí. Nossa, eu tô decepcionada com esse negócio. Ai, que negócio... Nossa. Desculpa, Ana. Tudo bem. As ajeitas se limpa no carro, limpa na roupa. Ah, tem que apertar. Vai, vai nesse vídeo aqui de trás. Gente, eu acho que eu vou ter que pintar isso. Meu Deus. Vou fazer um monte de bagunça aqui agora que eu caguei tudo. Ai, eu gostei. Eu gostei. Uma hora depois... Acho que já tá bom, entendeu? Foi? Ah, tem que ter. Tô até desmaiando. Turma pela... Turma pela nossa arte. Olha só. Quem é Romero Brito? Ai, gente, deixa a gente arrumar um lugar pra esconder e a gente volta. Gente, a gente pensou que o melhor lugar que tem pra esconder é aqui mesmo, entendeu? Que aí a gente vai pegar a vista do carro. Duas horas depois... Boa! É bom! Boa! 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 Eu tô saindo de casa, pelo amor de Deus Eu não tô conseguindo enxergar nada Eu não tô conseguindo enxergar nada Gente, vamos Ele vai sair a qualquer momento Ele precisa encontrar nosso brecho Vai pegar a jaqueta Pega a jaqueta e fica expondo Gente, agora a gente só tem que esperar Tudo que a gente fez foi feito, entendeu? Se inscreve, compartilha E aí comenta mais coisa lá no perfil dela No Instagram dela, pra ela fazer com o irmão dela De vingança e tudo mais Porque ela é muito boazinha mesmo, querendo ser má É isso aí, agora é só esperar Não, mas o que aconteceu? Tá fazendo o que? Aposto que ele tá tentando limpar o vidro Tá doido, gente? Nós precisamos fazer Alguma coisa da nossa vida As crianças estão querendo comprar roupa do brecho Gente, a jaqueta é mais barata Quem quiser pode levar por apenas pouquíssimos reais Olá, a gente tá vendo É brecho, você tem interesse em alguma roupa? A cueca tá cinco reais Esse casaco tá dois Você quer comprar alguma peça? Alguma peça de roupa? Você pode escolher algum boné Eu acho que vai te servir, hein? Acho que vai ficar um negócio bem bonito Vai ficar bom Se esralar minha cueca Caiu, foi sem querer No chão, pisei em cima Foi sem querer, desculpa Para, você tem que comprar Eu não compro a nada, é meu Tá me roubando Tá me roubando, tá me roubando Ah não, você tá roubando o nosso brecho Sai da frente do meu brecho Chega Me dá isso aqui também Me dá Não Gente Infelizmente, esse é o último trono Acabou, é isso aí Acabou, entendeu? É isso, fim Tchau pra você Sai, sai Olha, olha o estado do meu carro Vocês não entendem Olha, tacou aqui dentro Abusada Para Vai ficar também Nem sei como é que vocês vão embora, tá? Nós temos carne, amor Vou deixar limpar Nós vamos tomar um sorvete ainda Então toma mesmo Tchau, 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 tchau Vai lá, você comprou mesmo Com esse carro tão lindo Gente, é isso Essa foi a nossa última trollagem Manda um beijo pro pessoal Aí Não, mas o que é isso? Eu amei Gente, então é isso Dá um tchau pro pessoal aí Tchau, gente Beijo, beijo A vingança não quer plena Matar alma e envenena Até o próximo vídeo E tchau